A torcida faz festa para receber o Botafogo. O time tenta corresponder à expectativa, mas o Paissandu joga fechado. Moisés aproveita o cruzamento e desmonta a retranca paraense. Acompanhe, 1 a 0. A torcida ainda comemorava quando o Paissandu marca. Antônio Carlos tenta duas vezes e faz o gol de empate, 1 a 1. Mauricinho vai lá, perde a chance do desempate logo depois. Mas na segunda oportunidade o Mauricinho não vacila não, ele acerta uma bomba no ângulo, um golaço. Botafogo 2 a 1. O Botafogo perde muitas chances, só o atacante Túlio desperdiça pelo menos 3 oportunidades. Botardo também perde uma, a cabeçada passa perto. Mas na melhor chance no primeiro tempo, o Túlio cabeceia na trave. Na segunda etapa o Botafogo diminui o ritmo e o Paissandu ameaça. Antônio Carlos, de novo, deixa tudo igual no placar, 2 a 2. Aí começa a brilhar a estrela de Túlio, aos 30 minutos do segundo tempo. Sérgio Emanuel cruza, o artilheiro vai lá e desempata, 3 a 2. Túlio, artilheiro do campeonato, acha pouco. Robinho cruza, o goleiro Ferreira falha. Túlio livre, marca mais um. É o oitavo dele no Brasileirão, 4 a 2, Botafogo. O Botafogo quer mais, o apoiador Nelson chuta na trave, a oportunidade no quinto gol. Mas o Paissandu não desanima não, continua tentando diminuir o placar. O time paraense também manda uma bola na trave do goleiro Wagner. E no último minuto do jogo, o zagueiro Gotardo arranca com a bola dominada e marca um lindo gol. Placar final, Botafogo 5.